Olá, pessoal! Quando você tem contato pleno com a natureza, olha quem vem aqui te visitar na palma da sua mão, a Joaninha, minha amiga. Sim, pessoal, olha que linda! Ah, gente! Aqui no Gramadão, olha aí! Que lugar lindo! A natureza, ela é linda! Linda, 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 gente! Isso é vida! E ainda tem a minha amiga aqui, a Joaninha. Isso sim, é presente de Deus. Quando uma Joaninha toca no ser humano, significa que ele tem uma energia muito boa. Ah, foi embora! Isso aí, pessoal! Se inscreva aqui no Pitada Terapêutica. A minha energia vale ouro, com certeza. A Joaninha veio até mim trazer bênçãos. É Deus! Deus está aqui, neste lugar. Forte abraço! Se inscreva! Pitada Terapêutica!